Boa tarde a todos, boa tarde governador. Esse é o momento mais difícil da pandemia que enfrentamos no nosso Estado. Na verdade, é o próprio país que vive, mas especialmente o nosso Estado enfrenta uma das maiores, se não a maior crise sanitária de todos os tempos. Nós não temos, mesmo a gripe espanhola não assolou tantas vidas, não teve a repercussão tão dramática e por períodos tão prolongados como a do Covid em nosso meio. Com a velocidade da pandemia muito mais rápida, acometendo de forma impiedosa um maior número de pessoas num curto espaço de tempo, os nossos hospitais estão começando a comprometer. Vários deles já estão comprometidos, chegando a 100% da sua ocupação. Estamos, portanto, no limite. Hoje, 53 municípios estão com 100% nas taxas de ocupação. Lembrando que na segunda-feira nós tínhamos 32 municípios com esse percentual. É a velocidade de instalação da pandemia no nosso Estado que compromete a assistência, assistência à vida. Nós estamos hoje com 87,6% da taxa de ocupação no nosso Estado e a Grande São Paulo tem 86,7% de ocupação. Importante lembrar que no dia 22 de fevereiro nós tínhamos na Grande São Paulo 68,8% de ocupação e no Estado 66% de ocupação. Vejam a velocidade da instalação dos doentes no nosso sistema de saúde. Nós tínhamos lá, em 22 de fevereiro, 6.400 pacientes internados. Hoje, nós temos 9.184 pacientes internados. Isso significa o aumento de 2.774 pacientes admitidos nas UTIs. São, em média, 150 novas admissões nas unidades de terapia intensiva a cada dia. Por mais que estejamos aumentando o número de leitos, da última semana para essa, 1.118 leitos. Estamos aumentando ainda mais, aumentaremos nos próximos dias mais leitos. Mas é muito pouco e não é tão célere como é a pandemia, infelizmente, no nosso Estado. Precisamos da ajuda de todos. Todos temos que ter a conscientização que o que está acontecendo hoje é uma pandemia diferente daquela que nós víamos no ano passado. Nós vimos, inclusive, que em março do ano passado, nós tínhamos especialmente idosos fazendo parte desse numerário de pacientes internados. Idosos, portadores de outras doenças que agravavam a sua condição clínica. Hoje, em muitas UTIs, 50% da sua ocupação já é composta por pessoas com idade menor do que 50 anos. Ou seja, mais jovens estão sendo comprometidos. E quando eu digo isso, jovens de 26, 29, 30 anos, que ali estão em estado, muitas vezes, graves. É importante que nós estejamos muito atentos a esses números. Dos novos casos na semana epidemiológica atual em relação à semana anterior, tivemos 12% de elevação do número de casos. Nós ainda não acabamos essa semana epidemiológica, ainda temos mais dois dias e estamos em crescente elevação. Próximo, por favor. O número de óbitos teve um incremento de 12,3% em relação à semana passada, que já era um número assustador. Batemos o recorde de mortes entre a segunda para a terça-feira, como algo nunca visto na pandemia e nunca visto na história do país. Um grande número de mortes por uma determinada doença, no caso, o próprio COVID. Próximo, por favor. E as internações que mostram o quanto ainda temos uma circulação realmente intensa do vírus nas várias regiões, especialmente no estado, mostrando uma elevação de 9,8%. Eu vou voltar a dizer que nós já tínhamos 19% de aumento na semana anterior, 19% na semana anterior. Conseguimos superar em quase 10% hoje e não terminamos a nossa semana epidemiológica, que acaba, como disse, em 48 horas. E é muito interessante, próximo, por favor. Antes de eu passar para isso, eu quero fazer uma consideração importante, que quando nós falamos de jovens, o grande sentimento que esses jovens expressam está exatamente no fato de se arrependerem. O arrependimento de não terem acreditado nos apelos. Achado que só perderiam o paladar e o olfato. E muitos deles não morrem, mas levam o vírus para casa e perdem as suas mães, os seus pais, os seus tios e avós. Não queiram vocês, que estão aí nos assistindo, terem essa sensação de culpa que esses pacientes têm. Não levem isso para adiante, a perda da dor e do peso da consciência. Temos que ter responsabilidade. Mas eu não tenho dúvida, governador, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Com o apoio da população, com as restrições que estão sendo feitas, com as vacinas que estão sendo ministradas, especialmente naquele público mais vulnerável, que corresponde à maior taxa de mortalidade, os idosos correspondem a 77% ainda daqueles que morrem, nós vamos vencer. Mas todos juntos. Não é hora de diferenças de cor, credo, condição social. É óbvio que é muito mais cômodo para quem tem uma condição social maior para ficar em casa. Mas para aqueles que forem para a rua, tenham responsabilidade. Usem máscaras, evitem se aglomerar e saiam somente se necessário. Se puderem, fiquem em casa. Governador, nós, como dissemos, nós estamos hoje nas unidades de terapia intensiva com 9.184 pacientes internados, um número que foi 47% maior do que no pico da primeira onda, que foi 6.250 pacientes. Foram 20 dias consecutivos de um recorde batido atrás do outro, superando internações e também mortes no nosso estado. Hoje, temos na central regulatória do CROSS, 1.065 pacientes aguardando a regulação do nosso sistema. Isso inclui 35% de pacientes que vão para o TI, fora as regulações que ocorrem nas regionais, o que totaliza aí 2.046 casos aguardando as regulações para exames, para internações de enfermaria e unidades de terapia intensiva. E é exatamente por isso que nós precisamos implementar uma fase emergencial. Nós não podemos só ampliar leitos, nós estamos fazendo, vamos fazer mais, nós vamos dar assistência ao máximo que pudermos. Mas todos fazem parte dessa história, todos são responsáveis para nós diminuirmos o máximo o número de mortes. Obrigado, governo.